É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, tudo bem? Boa tarde. E aí, Isabel? Tudo bem? Eu ouvi aí agora a reportagem, o texto, as observações que você fez, e devo dizer que concordo com o governador. Acho que o governador está certo em mover essa ação declaratória de inconstitucionalidade pelo simples motivo de que, vejam bem, nós estamos em um momento de descentralização do Brasil, aliás, um argumento do governo federal, menos Brasília, mais Brasil. Cabe aos estados e municípios determinar a vinculação dos seus recursos. A ideia de que haja uma lei federal que obrigue a destinação dos recursos dos royalties do petróleo para uma área específica, por mais importante que seja, significa amarrar um orçamento que é específico de cada ente regional. Então, faz sentido o pleito do governador. Faz sentido, inclusive, a argumentação qual é a origem do royalties do petróleo. É reparação ao Estado pelos danos causados pela exploração. Os locais, vamos chamar assim, as alocações que devem ser reparadas, as alocações onde o dinheiro deve ser colocado para reparar esses danos, cabe ao ente local, cabe ao governante regional, ao governador ou ao prefeito. Então, faz sentido a argumentação. Como uma lei pode engessar, ainda que para as áreas de educação e saúde, um recurso dessa monta com a natureza que tem o royalties do petróleo. Então, me parece ser uma discussão importante. Até que o plenário do Supremo avalie a questão, pleiteia-se uma liminar suspendendo essa lei e autorizando que um Estado em frangalhos econômicos possa dar a melhor destinação possível, dada a sua necessidade para esses recursos. Isso não significa que o investimento em educação e saúde não seja muito importante, são os mais importantes. E essa cobrança nós fazemos diariamente, para que boa parte dos recursos, para que aquilo que está previsto, inclusive nos orçamentos estaduais, seja destinado para a educação e para a saúde. Agora, a obrigação de um recurso como o royalties do petróleo para uma destinação específica, sem passar pelo filtro da necessidade dos Estados e Municípios, não faz o menor sentido. Então, acho que o governador está certo. Acho que é uma briga boa. A outra briga é da revisão da data limite para o pagamento do acordo de recuperação fiscal, para a volta do pagamento daquele valor que ficou congelado, a data estipulada inicialmente até 2020, que pode prorrogar por mais três. E o governador do Estado, enquanto tenta, inclusive, renegociar o programa de recuperação fiscal, tenta adiar um pouco esse pagamento. É do jogo. O acordo permite isso. Estão em tratativa desse respeito. Vamos ver como se desdobra. Está certo, então, André Asa. E daqui a pouco você volta na programação. Daqui a pouco não, né? Amanhã você está de volta na programação. Mas se vocês precisarem daqui a pouco, pode me chamar, né, Lacerda? Porque, como vocês sabem, eu preciso desse emprego. É, não chama que eu vou, né? Tchau, tchau.